Eu nunca curei ninguém que cure Deus. Suas curas ultrapassaram fronteiras e pessoas de todas as partes do mundo começaram a procurar o médium. A grande tarefa do seu trabalho espiritual não é de trazer conhecimentos sensacionais e prometer a cura, mas a de ensinar aos homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes o caminho para o encontro com a espiritualidade superior. Aqui não se curam doenças, e sim a causa das doenças. 70% das doenças são de cunho espiritual. Assim, sendo nada melhor do que a espiritualidade para cuidar. O médium tem a visão de um petiscão um pouco mais avançado. E a cura é quântica. A cura é por radiações, por iluminação. Ele virou esse homem porque Deus olhou para ele e viu que ele merecia ser esse homem. E um dia eu quis sair de Apadiane, conversando com o Chico Xavier. Ele escreveu no papel, não sai do santuário de Apadiane. E pedi do Chico para minha ordem. Depois que Deus me confiou, esse ser supremo, e as pessoas sendo curadas, isto faz eu seguir essa missão enquanto vida eu tiver. Enquanto chegar uma pessoa e falar que foi curado pela minha entidade, eu estou pronto a carregar esse fardo até o fim. É isso aí que é a minha vida. É o amor da minha entidade, amor de quem eu gosto. Depois, aqui passa o tempo, vai embora e eu fico só com as minhas entidades. O silêncio é uma prece.